Chinelas de moraria, não há vida como a dela Baquetas em harmonia, tamborilando as vielas Feliz ou mal fadada, podem ser pela vida fora Porque elas marcam, coitadas, o espaço de uma mulher Dá na vida hora a hora Vão atrás da procissão, tem o rupar dos tambores Solentos caminhos, sentem que ao pisar o chão Estudiam em sumir, disposto de alfazema e os maninhos É viola nos bailaricos, estalinho e Santo António Não fazem mais algazarra São como dois mafarrinhos, desenhos do demónio Que por amor se desgarra Custa que de certa vez Numa castiça toirada A chinela atirada Friu a cara do marquês Desde então, desde essa era Com o rupar da fantasia A chinela da severa Entrou na história do fado Do fado da moraria Vão atrás da procissão Tem o rupar dos tambores Solentos caminhos Sentem que ao pisar o chão Pisam as humildes fortes ao fazê-me os maninhos É viola nos bailaricos, estalinho e Santo António Que não fazem mais algazarra São como dois mafarrinhos, desenhos do demónio Que por amor se desgarra É viola nos bailaricos, estalinho e Santo António Não fazem mais algazarra São como dois mafarrinhos, desenhos do demónio Que por amor se desgarra